Quando você conseguir alterar radicalmente os seus pensamentos, ficará surpreso com a transformação positiva que isso lhe trará. As condições materiais de sua vida serão imensamente melhoradas. Sempre que o medo, a dúvida e a indecisão estiverem em seus pensamentos, fracasso e dependência serão os frutos decorrentes. Sempre que a coragem e a autoconfiança ocuparem seus pensamentos, êxito e plenitude serão seus frutos. Todo pensamento recorrente cria raízes profundas, seja de tragédia ou de milagre. Seu caráter vai sendo transformado minuto a minuto sem que você perceba. A escolha é sempre sua. O que você tem escolhido? Quando vai abrir seus olhos e começar realmente a enxergar? O mundo que você vê fora de você, ao seu redor, se adapta ao seu mundo interior, o mundo dos seus pensamentos. Você nem sempre atrai aquilo que deseja, mas sempre atrai aquilo que você é. Se você interromper seus pensamentos negativos, as pessoas serão mais gentis com você e se disporão a lhe ajudar. Se você se livrar dos pensamentos fracos e doentios, começará a encontrar oportunidades em todos os lugares e passará a tornar concretos projetos que antes eram apenas sonhos. Sua mente é a senhora do seu corpo. Ela comanda todas as operações que ele realiza, sejam as propositalmente escolhidas ou as expressas de forma automática através de pensamentos que você nem mesmo muitas vezes tem consciência. Ensinaram a você coisas erradas. Disseram a você que você é um corpo com uma mente. E eu lhe digo que não. Você é uma mente com um corpo. Lembre-se sempre disso. Se você não controlar seus pensamentos, eles acabarão controlando você. O relógio de sua vida está trabalhando velozmente. Mude enquanto é tempo, pois há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. E como escreveu James Allen, se você desenvolver pensamentos bons e construtivos, nenhum duro destino lhe conduzirá até a miséria ou até a vergonha. Eu desejo a você longos dias, belas noites e que você seja muito feliz. Ivan Maia